A iniciativa é aberta ao público e acontece no Teatro Glênio Pérez da sede do Legislativo da Capital. Mais informações pelo telefone 3220 4187 ou no site www.camarapoa.rs.gov.br. Todos os anos, no mês de maio, a comunidade judaica de Porto Alegre. Um dia de comparecimento que temos a grata satisfação de receber o senhor Cássio Silva Moreira, professor e economista, onde a pauta é o desenvolvimento econômico na era Vargas, dando continuidade às nossas homenagens aos 130 anos de Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo. Também quero novamente saudar as escolas aqui presentes, o La Salle, o Parobé, o Ernesto Dornelis e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês e também pela compreensão dos educadores que estão aqui hoje juntamente com os seus alunos. Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, damos início à atividade que marca o pontapé inicial das comemorações preparadas pelo Legislativo da Capital para lembrar a passagem dos 130 anos de nascimento de Getúlio Vargas, ocorrido no dia 19 de abril de 1882. A palestra Desenvolvimento Econômico Brasileiro na era Vargas será ministrada pelo professor doutor Cássio Moreira. Professor Cássio possui doutorado em Economia, com ênfase em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Economia do Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica, PUC MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e foi analista socioeconômico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e professor de Economia nos cursos de graduação pela Faculdade Porto Alegrense, pelo Centro Universitário La Salle, tendo experiência na área do ensino em graduação e pós-graduação e em Economia, atuando principalmente nas seguintes áreas, Economia Brasileira, História Econômica, Economia, Desenvolvimento Econômico e Economia Internacional. Nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor secretário do Trabalho e Emprego, Pompeu de Matos, que está representando o prefeito municipal José Fortunati, aos alunos e professores das escolas La Salle Dores, Escola Técnica Parobé, Escola Técnica Senador Ernesto Donelis e Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Passamos então a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Zacher. Então passamos de imediato já ao nosso convidado, ao senhor Cássio Silva Moreira, professor e economista. Por favor. Boa tarde a todos, à plateia, aos vereadores, à mesa. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Mauro, pela iniciativa de comemoração dos 130 anos de data de nascimento de Getúlio Vargas. Também queria agradecer à Nara, ao Milton e a toda a equipe aqui da Câmara de Vereadores. Bom, o assunto que a gente veio trazer a essa palestra é sobre desenvolvimento econômico na Era Vargas. Notem que a Era Vargas, dependendo do tipo de entendimento que eu tenho, ela pode ser, ainda ser, de certa forma, a Era Vargas, porque grande parte do arcabouço, tanto da legislação trabalhista quanto de algumas estatais, ainda persistem. Mas a gente vai delimitar o tema, falando principalmente dos dois governos Vargas, que vai de 30 a 45, e depois também de 51 a 54. E me permitam também falar um pouco sobre o governo João Goulart, que, de certa forma, vai ser uma continuidade do projeto que vai ser elaborado no início do governo Vargas. Antes de eu começar... foi me dado mais ou menos uns 30 minutos. Eu vou tentar, então, reduzir uma palestra que, de repente, eu podia falar horas e horas aqui. Eu vou tentar condensar isso em 30 minutos. E depois eu acho que vai ter um pouco de tempo para perguntas, alguns questionamentos. Antes de eu falar um pouquinho do Vargas em si, e no primeiro encontro teve até uma palestra sobre o professor Pedro Fonseca, até meu... tinha sido meu orientor no doutorado na URGS. Então, ele falou um pouco mais da questão do Vargas, estadista, e eu vou me centrar um pouco mais na questão do desenvolvimento e do projeto de nação do governo do presidente Getúlio Vargas. Mas, antes de eu falar do Vargas, é bom a gente relembrar um pouco. O Brasil é descoberto, entre aspas, até porque aqui já viviam os índios, mas, quando os portugueses chegam, por volta de 1500, o Brasil, desde o início, se torna um projeto da metrópole, ou seja, um projeto colonial no sentido de extrair riquezas e enviar para Portugal, e, de certa forma, num segundo momento, para a Inglaterra, indiretamente também. Então, quando os portugueses chegam aqui, eles visam algum produto que possa ser usado para exportação. A gente tem vários ciclos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, no Nordeste, depois o ciclo da mineração, e depois vem a questão do café, principalmente no século XIX. O café, principalmente na questão de São Paulo e Rio de Janeiro, um produto voltado à exportação, e traz uma enorme dependência à economia brasileira, porque ela fica extremamente ligada a um único produto, ou seja, quase 60%, 70% da pauta de exportação brasileira, em 1900, é o café, e também vulnerável às questões de oscilações dos preços internacionais. Isso vai ser mais agravante ainda em 1929, quando acontece a quebra da Bolsa de Nova Iorque, e aqueles preceitos liberais caem por terra, ou seja, que a oferta gera a sua própria demanda, e aí a gente começa uma fase mais keynesiana. Aqui no Brasil acontece a Revolução de 30, que, na verdade, ela pode ser dividida em três esferas, uma esfera cultural, que vai ter ganhando força na Semana de Arte Moderna, em 1922, numa esfera mais militar, com o movimento tenentista, numa esfera econômica e numa esfera política, uma esfera econômica com o debate em relação à industrialização. Não que não houvesse industrialização no Brasil, havia. E sempre indico para os meus alunos, já vi alguns aí presentes, obrigado pela presença, eu sempre indico para os meus alunos um filme sobre o Barão de Mauá. O Mauá vai ser um visionário naquela época, que já defendia a industrialização num ambiente que se dizia que o Brasil tinha uma vocação agrícola e deveria permanecer agrícola. E, na esfera política, a questão do descontentamento de algumas oligarquias, principalmente a oligarquia gaúcha, aliada com a oligarquia nordestina, também com aquela política do café com leite. Para quem não está lembrado, a política do café com leite vai ser uma alternância no poder entre um representante de São Paulo, Minas Gerais, e Minas Gerais-São Paulo. Quando acontece o golpe de 30, que depois vai se tornar uma revolução pelas várias transformações que o país vai sofrer nesse período, mas quando acontece o golpe que depõe o presidente Washington Luiz e impede o presidente eleito, que vai ser Júlio Prestes, não confundir com Luiz Carlos Prestes, mas tem que entender também as eleições daquela época. 2% da população brasileira votava, ou seja, as mulheres não tinham direito a voto. Uma boa parte da população era analfabeta, não votava. E uma outra parte não votava porque não tinha renda que permitisse votar. E o voto era aberto ainda, ou seja, a questão do voto a cabresto. Então, eram eleições completamente, muitas vezes, perdão da redundância, muitas vezes manipuladas. Então, é nesse contexto que vai ser eleito Júlio Prestes, e vai acontecer, vai eclodir a revolução, o golpe que vai acender Getúlio Vargas ao poder. Quando o Vargas chega ao poder, muito se questiona se a industrialização foi algo que acontece de forma involuntária ou planejada. Tem cada vez mais trabalhos no meio acadêmico, inclusive até do professor Pedro Fonseca, que trazem a questão da intencionalidade, ou seja, a elaboração de um projeto de industrialização, que vai ser abatizado até pela Conceição Tavares a questão do processo de substituição de importações, o deslocamento do centro do eixo dinâmico, também o Celso Furtado. Então, traz a questão da intencionalidade na indústria, que já existe pelas franjas da economia cafeira, mas agora começa a ser objeto de política econômica por meio do governo Getúlio Vargas. Então, quando o Vargas chega ao poder, primeiro a gente vai ter que dividir o governo Vargas, no primeiro governo Vargas, entre o período 30 e 34, o governo provisório, o 34 e o 37 do governo constitucional, e do 37 a 45, o governo ditatorial. Em relação ao governo provisório, o Vargas chega e já começa a questão de a justiça do trabalho, então eu vou meio que condensar o que eu falaria do governo provisório e do constitucional num só, ou seja, começa a se trazer a questão da justiça do trabalho, de uma reforma do ensino. Havia na plataforma de campanha do Vargas, enquanto da Aliança Liberal, a questão de institucionalizar o ensino público, até a questão do ensino técnico-profissionalizante. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, até que, inclusive, permita inscrições abertas, público e gratuito, de qualidade. Então, o Vargas vai começar essa questão do ensino profissional, depois é retomado, há uma tentativa no governo João Goulart, depois é retomado no governo Lula e Gilman. Então, quando o Vargas chega ao poder, nesse período vão ter vários acontecimentos que vão transformar o Estado Nacional brasileiro. Ou seja, o Vargas vai consolidar o Estado Nacional, que antes era um Estado, de certa forma, que era fruto de interesses, interesses da questão da economia cafeira, ou seja, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e o Vargas começa a dar um caráter nacional ao desenvolvimento brasileiro. Diga de passagem que, por muito tempo, na literatura, desenvolvimento e crescimento econômico eram sinônimos, mas não são. Crescimento é uma coisa, medido principalmente com a questão do crescimento do PIB, e desenvolvimento econômico, principalmente com a questão de um crescimento mais harmonioso, ou seja, mais equilibrado com o bem-estar geral da população. Então, quando o Vargas chega, trazendo um pouco da plataforma, que tem muito até da influência do movimento tenentista, ele traz a questão da moralização da administração pública, que antes não havia nem concursos, nada, e a questão da defesa do nacionalismo econômico. Então, esse primeiro governo Vargas provisório, ele vai ser marcado por algumas reformas, a criação de alguns conselhos, etc. Em 1932, vai acontecer, começando em São Paulo, a chamada Revolução Constitucionalista, que nada mais é do que a tentativa daquela oligarquia que foi deslocada do poder, tentar derrubar o Vargas e chegar ao poder, de certa forma, vai ser abafada, a Constituição em 1934, então, o governo constitucional, e, nesse período, o Vargas se aproveita de um movimento que tentava implementar o comunismo, liberado do Luiz Carlos Prestes, e, usando, de certa forma, esse pretexto, dá um golpe que vai se chamar Estado Novo, que vai ser o período ditatorial do Vargas, que vai de 1937 a 1945. Bom, o Vargas, nesse período, vai ter muitas realizações. Embora, por um lado, um lado negativo, há uma supressão dos direitos políticos, e até um regime mais ditatorial, por outro lado, vai ser importante, porque vai consolidar aquelas transformações que vão iniciar com o golpe de 1934. Ou seja, não estava muito consolidado ainda todas as modificações que o Vargas estava começando a iniciar no país, tanto é que a oligarquia paulista, ligada ao café, era muito forte, e vai ser muito forte, ainda mais a questão do setor rural, etc. Então, com o Estado Novo, se, por um lado, traz a questão da supressão dos direitos políticos, por outro lado, é extremamente importante para consolidar o Estado Nacional. Tanto que o Vargas vai proibir até o estiamento de bandeiras estaduais, pela questão da bandeira do Brasil. Nesse período, vejam só, naquela época, as pessoas não tinham direito a férias. Imaginem vocês trabalharem sem direito a nada de férias. Tanto que, por parte do empresariado, era visto, quando o Vargas propôs as férias, como os trabalhadores vão cair no ócio e na vagabundagem. Ou seja, era um absurdo, tanto que o Vargas teve que ter todo um jogo de cintura para conseguir implementar, consolidar as leis trabalhistas, que já são reivindicações da classe trabalhadora já há algum tempo. Mas, quando o Vargas consolida a legislação trabalhista, ele, de certa forma, barganha entre a Alemanha e os Estados Unidos e consegue um bom financiamento para a construção da siderúrgica nacional. Na época, isso era fundamental para desenvolver uma indústria, o aço, como é hoje a biotecnologia, como é a questão da nanotecnologia, etc. Na época, era a siderúrgica. E o Vargas vai conseguir, em troca, vai permitir com que os Estados Unidos instale uma base militar no Nordeste. Vai ser criada também a Vale do Rio Doce. Ou seja, muitas coisas que a gente conhece hoje e que, de certa forma, foram privatizadas na época do governo Collor e do governo Fernando Henrique Cardoso, começam lá no governo Vargas. São institucionalizadas pelo governo Vargas. Então, o Vargas vai acabar esse período vivendo uma contradição. Ele acaba apoiando a aliança contra o eixo, apoia a Inglaterra, Estados Unidos, França, União Soviética, contra o eixo, Tóquio, Berlim, Roma. Ou seja, Alemanha, Itália e Japão, principalmente. E aí ele fica numa contradição. Ou seja, se internamente ele tem uma ditadura, na política externa, ele é aliado contra ditaduras. Então, acaba sendo deposto até... É importante, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, trazer três variáveis. Eu, como um desenvolvimentista, acredito que história, política e economia estão interligadas. E é impossível falar de economia sem falar de política, sem falar de história. Até porque eu acho que, infeliz do povo, que não conhece a sua história. Porque, provavelmente, não vai ter domínio ou conhecimento do seu futuro. Então, por isso que eu acho da importância do resgate da história. O Vargas, então, vai ser deposto em 1945. Vai ter eleições. E, quando ele está acabando, o mandato dele, vão ser criados, basicamente, três partidos, entre outros. Num espectro mais de direita, vai ser criada a UDN, a União Democrática Nacional. Num mais de centro, o PSD. E, mais à esquerda, dentro do sistema capitalista, o PTB. O PTB é antigo, o Partido Trabalhista Brasileiro. Também aí surge o Partido Comunista, etc., que depois vai ser cassado pelo governo Dutra. Num primeiro momento, a UDN vai reunir os que são contra o projeto do Getúlio Vargas, ou seja, os anti-getulistas. E o PTB e o PSD, de certa forma, vão reunir os que são a favor, ou seja, os getulistas. Então, é interessante a gente estudar esse contexto e conhecer um pouco a linhagem, toda partidária, porque muitas vezes se fala que hoje não tem direito à esquerda, e tem projetos diferentes, sim. Não estou dizendo se um projeto é melhor que o outro, aí depende muito da visão de cada um. Mas existem projetos, e muitas vezes antagônicos, em alguns pontos. Por isso que a importância do estudo, do conhecimento, parafraseando uma outra frase, em outra faculdade, só o conhecimento garante a sua liberdade. Enfim, então, acaba em 1945, o primeiro governo Vargas, e começa o governo Dutra, que vai ser apoiado em última hora, na famosa frase do Getúlio, vote nele. Porque o Vargas fica naquela contradição, de um lado, ao DN, os anti-getulistas, e, de outro, o Dutra, que ajudou, inclusive, a depor ele em 1945. Mas, no último momento, ele apoia o Dutra. O Dutra é eleito presidente do Brasil, até surge o movimento do queremismo, queremos a Constituição com o Getúlio, que acaba não vingando, o Getúlio, então, acaba sendo deposto, e é que começa o governo do Dutra. Na questão econômica, o governo do Dutra, ele, de certa forma, forma o ministério dele com políticos mais conservadores, inclusive, anti-getulistas da UDN, e adota uma liberalização cambial, que, de certa forma, faz com que as reservas cambiais, ou seja, o acúmulo de moedas estrangeiras que o Brasil acumulou durante o primeiro governo Vargas, seja meio que gasto torrado em pouco tempo. É interessante frisar, também, que, na esfera econômica, nesse período, o governo Vargas vai começar o processo de substituição de importações focado nos bens não duráveis. Só um parêntese aqui, porque eu sei que o público é bastante heterogêneo. Em economia, eu tenho os bens duráveis, os bens de consumo, que é dividido entre os bens duráveis e não duráveis, e os bens de produção, que é dividido entre os bens intermediários e de capital. Nesse primeiro governo Vargas, de 30 a 45, vai iniciar o processo de substituição de importações de bens não duráveis, camisa, têxtil, bebidas, etc. E o Estado vai se encarregar da questão da infraestrutura e dos bens intermediários. Então, a gente vai ter esse período do governo Dutra, de 45 a 50, e depois a gente vai ter novas eleições para a presidência da República e, mais uma vez, Getúlio se candidata por meio do PTB. O Getúlio, ele faz uma aliança com um político famoso de São Paulo, Adhemar de Barros, porque o Getúlio não tem tanta entrada em São Paulo, até hoje, de certa forma, não tem. O getulismo não tem tanta força. Tanto que você vai ver os municípios brasileiros, você vai ver que muitos municípios em outros estados têm ruas chamadas Getúlio Vargas, e São Paulo não é tão comum isso, embora exista. Bom, acontece que, então, o Vargas vai ser eleito, representando o PTB antigo, e concorrendo contra o candidato da UDN. E aí o Vargas vai chegar ao poder, em 1951, e, chegando ao poder, ele vai começar a implementar, num primeiro momento, uma política, uma tentativa de estabilização, porque a inflação começa a se tornar um problema crônico no Brasil, que vai ser, de certa forma, acabado no governo Itamar Franco, com o Plano Real. Então, o Vargas começa uma política mais estabilizadora, e depois ele começa a adotar mais o que se chamaria mais nacionalismo econômico. Ou seja, o Vargas, ele cria a questão, é criada a Petrobras, no segundo governo Vargas, é criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois ganha o S de Social, que, de certa forma, vai servir para o financiamento de empresas na área da produção, etc. Então, muitas coisas vão ser feitas. E há, de certa forma, uma pressão cada vez maior por parte da grande, uma parte considerável da mídia, acusando o governo Vargas de corrupção, o mar de lama no Palácio do Catete, etc., até que, em 24 de agosto, o Vargas se suicida, e, de certa forma, revertendo uma tentativa de golpe, que estava em... Adia o golpe por 10 anos. Ou seja, o golpe que poderia ser dado em 54 vai ser dado em 64. O Vargas adia um tiro no peito por 10 anos a tentativa de golpe. Eu não vou ler todo, até pelo tempo é curto, mas vou ler... É interessante ler, pelo menos depois, é só procurar na internet, a carta, testamento de Getúlio Vargas, que, de certa forma, vai meio que mostrar muito do programa econômico e do projeto do Vargas está dentro da carta de testamento, que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de ler. De repente, no finalzinho, sobrar algum tempo, eu leio a carta de testamento do Vargas, que muitas pessoas nunca leram. E é um documento extremamente importante na história econômica e política do país. Bom, é deposto o Vargas e é feita uma aliança entre o governo JK, representando o PSD, um partido mais de centro, getulista, com o vice-presidente que vai sair, o herdeiro político do presidente Getúlio Vargas, que vai ser o presidente Jango, João Gulati. Uma oportunidade, de repente, se a Câmara tiver, a minha tese de doutorado foi sobre o presidente João Gulati, que até tem um vídeo apresentando ela no meu site, que é www.cassiomoreira.com.br, onde tem um vídeo apresentando a tese de doutorado sobre o projeto de nação do governo João Gulati. Bom, então vai ser eleito o JK. Naquela época, pessoal, se votava em presidente e vice-presidente de forma separada. Imagine que uma eleição assim poderia perfeitamente trazer, de repente, eleger, por exemplo, eu podia citar, mas vou citar dois partidos, até porque tem projetos diferentes um pouco, o presidente do PSDB com o vice do PT, ou o presidente do PT com o vice do PSDB, por exemplo. Ou seja, projetos diferentes para o país, que, de certa forma, na época, você poderia votar para presidente e vice-presidente de formas separadas. Só que, nessa ocasião, a chapa vai ser eleita vice-presidente, que é o JK, Juscelino Kubitschek, o famoso pelos 50 anos em 5, a construção de Brasília, o plano de metas, e o vice, ou seja, o herdeiro do trabalhismo, do projeto Vargas, que, até na minha tese de doutorado, eu dou o nome de projeto de Vargas, começa o projeto de Vargas, e, aos poucos, ele vai sendo influenciado, até por alguns pensadores, como Alberto Pasqualini, e se transformando no projeto trabalhista, implementado durante o governo Getúlio, e tentar a continuação no governo João Goulart. Bom, então, o que acontece? É eleito o JK, o JK vai promover o plano de metas, 50 anos em 5, quase todas as metas estão orçadas, principalmente focada agora nos bens duráveis, ou seja, de certa forma, embora o JK seja considerado um governo desenvolvimentista, algumas coisas ele vai a caminho do projeto nacional desenvolvimentista do Vargas, mas, em outras coisas, ele acaba meio que indo contra o projeto do Vargas. Diga-se de passagem, quando o Vargas se suicida, assume o vice Café Filho, e o Café Filho vai promover uma instituição da Sumoc, que, na época, como se fosse um banco central, a instituição 113 da Sumoc, que vai, de certa forma, favorecer o capital estrangeiro, em primazia em relação ao capital nacional. Isso, de certa forma, vai enfraquecendo o projeto Vargas, que, com o JK, se amplia mais ainda a entrada das multinacionais, principalmente no setor automobilístico. E aí vai ter uma mudança importante da logística, da questão de ferrovia, para a rodovia, por causa da entrada das empresas automobilísticas no governo JK. Embora o governo JK faça algumas coisas que agradem também ao projeto mais trabalhista, no sentido de rompimento com a FMI e algumas questões nesse sentido. O JK também vai ter uma 32ª meta, ou 31ª, não lembro, que vai ser a construção de Brasília. Só que aí não vai estar tanto orçada, e esse vai ser um dos motivos pela aceleração inflacionária no período posterior. Há uma tentativa também de golpe, de impedir com que o JK assuma, e aí, ao meu ver, tem um político, de certa forma, militar e político, que eu acho que ainda tem que ser resgatado na nossa história. E até indico um livro, O Soldado Absoluto, que é uma biografia do Marechal Lott, que eu acho que é um personagem da nossa história muito pouco estudado, e que tem que ser, de certa forma, resgatado. Bom, então, o que acontece? Aí chega a questão das eleições. Novamente, é lançada duas chapas. O Marechal Lott, com o presidente da República, tendo como vice João Goulart, Jango, na união PSD-PTB, e, de outro lado, representando o PTN, Jânio Quadros, também com apoio maciço do Carlos Lacerda, que vai ser um dos principais representantes da UDN. E o Jânio Quadros, um político que vai ter uma ascensão meteórica na política, vereador, prefeito, governador, presidente da República, vai ser eleito por sete meses e acaba renunciando, deixando uma carta de testamento. Bom, nesse período vai ser marcante, porque vai renunciar Jânio Quadros, e quem vai ser o presidente constitucional, pelo menos a Constituição visava assim, que é o quê? João Goulart, o herdeiro do projeto Vargas, o herdeiro da herança getulista. Então, o Jango vai assumir, num primeiro momento, há uma tentativa de impedimento com a campanha da legalidade, o Jango vai assumir, com alguma negociação, primeiro vai instituir o parlamentarismo do Brasil, onde um dos primeiros ministros vai ser o Tancredo Neves, até que o Jango consegue adiantar o plebiscito e acaba voltando para o presidencialismo, e aí o Jango começa a ser direcionado para as chamadas reformas de base. Reformas, que diga-se de passagem, algumas continuam muito atuais, como a questão da reforma tributária, mudando um sistema tributário mais regressivo para progressivo, etc. Então, o governo João Goulart, ele tenta retomar o processo de substituição de importações, essa é a grande novidade da minha tese de doutorado, que mostra que muitas coisas que foram implementadas no segundo PND no governo Geisel, no regime militar, estavam previstas no projeto do governo João Goulart. Essa que é a grande novidade da tese. Então, o jogo é deposto, pelo golpe de 1º de abril de 1964, ou a revolução de 31 de março de 1964, dependendo um pouco do ponto de vista. E aí começa o período do regime militar, e aí depois começa a redemocratização, governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique. E, na minha modesta opinião, de certa forma, esse projeto interrompido em 1964, aos poucos vai sendo retomado pelo governo Lula e governo Dilma. Então, por isso que, quando eu comecei a minha palestra, eu falei sobre a questão da era Vargas. Hoje, a Petrobras é uma das maiores multinacionais da América Latina e do mundo. A gente ainda tem o BNDES, tendo um papel importante no desenvolvimento. E a gente tem a questão de algumas visões, na época do Vargas, e encerrando, que é a questão de uma certa... Claro que hoje a gente vive um contexto completamente diferente, de 1964. A gente tem um aumento da globalização, tanto financeira, produtiva, comercial. A gente tem um contexto, a gente tem a questão das empresas multinacionais muito mais atuantes e participantes do desenvolvimento do país. Mas, de certa forma, a volta à questão da intervenção do Estado na economia. Então, na verdade, quando você estuda a economia... E antes eu não comentei também da questão do MDB, da Arena, depois da mudança da Arena para alguns outros partidos do MDB e tal, o que eu poderia falar. Mas essas mudanças todas, em outras palavras, significa, se eu fosse resumir, para finalizar, se eu fosse resumir, resumidamente, com perdão da redundância, entre um projeto que prega a maior intervenção e planejamento do Estado na economia, e um outro projeto que prega uma menor intervenção no Estado na economia, e uma maior aliança ao capital estrangeiro, que, de certa forma, continua... Só que o capital estrangeiro não tanto produtivo agora, mas um capital mais financeiro. De certa forma, esses projetos ainda estão em curso e sendo disputados a cada eleições. Eu queria agradecer, em primeiro... Muito obrigado pela atenção de todos. Quem quiser assistir o vídeo da tese, está lá no meu site, cassiomoreira.com.br. E eu agradeço de coração mesmo, muito obrigado pela atenção de cada um aqui presente. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos o professor Cássio, pela disponibilidade, e pela bela palestra. Eu queria convidar os vereadores, o vereador Pedro Ruas. Primeiro comentando aqui o secretário Pompeu de Matos, uma alegria revê-lo. E o professor Cássio Moreira, meu caro presidente Mauro Zá, que era uma ótima escolha, uma grande escolha. Eu faço apenas duas colocações, professor Cássio, para a sua reflexão. E, obviamente, se for possível, uma resposta. Número um, a influência do pensamento keynesiano, João Manar Keynes, em todo o período do governo Vargas, até 1945, de 1930 a 1945. Talvez até no período de 1950 também, mas, fundamentalmente, isso. E a segunda, acho que permite mais debate, a segunda, em quatro anos, de 1939 a 1943, o governo brasileiro cria três institutos que mudaram a história do país. Justiça do Trabalho, o salário mínimo, como conceito, e a CLT, em quatro anos, de 1939 a 1943. Em 1945, Getúlio cai. Eu queria ver a visão do professor sobre a vinculação entre a criação desses institutos, as reações a essa criação, e os dois anos depois, a queda de Getúlio, se não tem uma vinculação direta, está aí com a revolta da burguesia rural e urbana e a queda de Getúlio em 1945. Eram essas duas questões. Obrigado, professor. Parabéns pela palestra. Vereador, em sequência, vereador Eloy Guimarães, depois vereador Tatiago, depois secretário Pompeu, depois Fernanda, depois Goulart. Vereador Eloy, por favor. Saudar aqui o professor Cássio Silva Moreira, pela brilhante análise que faz, que fez, do período mais rico da história brasileira. A Era Vargas é o período de excelência da história brasileira sob qualquer ângulo que se possa examinar. Mesmo que se admita aquele período de 37, quando Vargas, os ventos da Segunda Guerra se batiam sobre o mundo e os regimes de, os regimes fortes passaram a fazer intervenções, mesmo naquele período. Porque temos dito o seguinte, sairia o golpe com Vargas ou sem Vargas. Em tendo saído o golpe com Vargas ou sem Vargas, nós preferimos Vargas, preferimos Vargas, mesmo naquele regime excepcional. Mas, de qualquer forma, vejam só, examinem, àquela época, à década de 40, Getúlio concebe, concebe para o país, para a nação, um projeto social trabalhista com a CLT, isso aí que já se tentou, já se tentou diminuí-lo. Imagina, naquela época, olha a força de Vargas, olha a independência de Vargas. Então, eu cumprimento vossa excelência e aqui, por esse brilhante trabalho que vem cada vez mais firmar esse, esse, esta, esta vocação brasileira que foi construída inquestionavelmente por Vargas, pela era Vargas. Obrigado. Muito obrigado, vereador Eloy. Vereador, doutor Tiago. Professor, ratifico as suas palavras no que tange a carta testamento. Eu acho que a carta testamento é um documento histórico, exemplar, um documento que realmente fala do futuro e que depois nós podemos constatar sua veracidade nos anos que seguiram. Mas eu busco, no maior estudioso que eu conheço dessa matéria, desculpe, professor, que é o meu pai, e no livro dele, eu só queria citar um trecho que eu acho que é fundamental para nós trabalhistas todos. A edificação ideológica do trabalhismo deu-se no culto ao idealismo de seus filiados, exigindo-lhes uma militância intensiva e um verdadeiro sacerdócio partidário. Durante a convenção do Partido Trabalhista brasileiro, realizado em 11 de novembro de 1943 e 1946 em Porto Alegre, Getúlio Vargas pode dar como princípio o objetivo fundamental do trabalhismo. O objetivo fundamental do trabalhismo deve ser a eliminação crescente da usura social e alcançar uma tal organização da sociedade onde todos possam realizar um trabalho socialmente útil de acordo com as suas tendências e aptidões, devendo a remuneração graduar-se pelo valor social desse trabalho, como a garantia de um mínimo dentro dos padrões da nossa civilização para as formas de trabalho menos qualificadas. Nesse mundo globalizado que nós temos visto a queda desses dois grandes modelos econômicos, tanto do socialismo quanto do capitalismo, a única resposta social para a comunidade mundial efetivamente na nossa opinião é o trabalhismo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Eu passo ao secretário Pompeu de Matos que está aqui hoje representando o senhor prefeito Fortunetti. Por favor. Oi. Bem, quero cumprimentar vereador Mauro Zaque. Em seu nome me permita cumprimentar a toda a mesa e todos os colegas vereadores. Me refiro assim até porque já fui vereador de uma outra oportunidade e mato um pouco a saudade pela honra que tem de poder estar aqui no Legislativo Municipal da capital de todos os gaúchos representando a sua excelência o prefeito municipal José Fortunatti que nos deu essa tarefa e essa missão de nesse momento comemorativo de aniversário de Getúlio Vargas que se vivo tivesse 130 anos completaria. Eu quero aqui homenagear também me permita ao nosso professor Cássio Moreira pela manifestação que fez e muito rapidamente aqui também dar a minha contribuição até como trabalhista que sou deputado vereador enfim que tem uma história e Pedro Ruas que a gente faz uma referência me recordo dos bons tempos do doutor Brizola nos dando lições e sempre se referindo ao Getúlio com seu legado e com sua história o Getúlio que começou com a sua façanha aqui no Rio Grande unindo maragatos e chimangos o que era impossível de acreditar ele conseguiu exatamente para conquistar o Brasil e governar o Brasil por um grande período por uma era e demarcando o território de forma muito firme com os direitos dos trabalhadores a CLT com todo um legado do direito das mulheres a nossa Petrobras o sistema eletrobras toda a questão industrial do Brasil moderno nasceu lá atrás com Getúlio Vargas então a gente tem orgulho disso e o Pasqualini sintetizava muito o que significava Getúlio em termos de avanço social da sua pregação do trabalhismo que era exatamente o caminho para o socialismo o trabalhismo pregado aplicado era o caminho para o socialismo para a valorização das oportunidades do ser humano para que evitasse a exploração de uma pessoa para com a outra lições que o Jango aprendeu muito cedo junto com o Getúlio que assimilou os ensinamentos de Pasqualini que aplicou na prática como governante e que o Brizola veio depois sendo uma espécie de síntese de tudo isso Brizola que nos deixa saudade que foi assim para fazendo o doutor Tiago que fez poesia aqui o Brizola que foi de mansinho assim sem barulho e a gente dizia Brizola então te junta aí com o Getúlio aproveita-se reúne com o Jango conversa com o Pasqualini e por favor Brizola nos ensine as lições do catecismo dê-nos coragem civismo e não nos deixe sozinho ilumine nossos caminhos para honrar o trabalhismo são lições que a gente recebeu e que a gente transmite às vezes em prosa outras vezes em verso que é o sentimento próprio da alma de quem carrega um legado e o legado de Vargas é um pouco de cada um uns podem se achar como herdeiros de maior parte do legado outros nem tanto mas cada um tem a responsabilidade e todos nós juntos temos um único dever de preservar esse legado principalmente no que diz respeito ao direito dos trabalhadores não se mexe em direito de trabalhadores em conquista se avança se aperfeiçoa enfim se controla se dá amplitude mas absolutamente nunca haveremos de negar aos trabalhadores aquilo que Vargas concedeu lá atrás eu encerro agradecendo a oportunidade em nome do prefeito José Fortunati dizendo que eu escrevi aqui o inente presidente em poucas linhas meu professor dizendo que para mim enquanto vossa senhoria fazia a locução o dom de poeta que Deus me deu eu escrevi aqui algumas poucas linhas dizendo em rimas que o Getúlio o Getúlio era desse estaura que jamais dobrou a espinha tal qual um galo de rinha era bom de pua e bom de bico foi paissano foi soldado foi milico e nunca afrouxou garrão em defesa do povo e da nação numa atitude destemida entregou a própria vida e com a carta testamento deu ao povo um instrumento e um legado para a história imortalizando em memória os seus feitos e sua obra dizendo povo que não se dobra constrói a sua própria história esse era o Getúlio muito obrigado secretário Pompeu de Matos eu pergunto se as escolas gostariam de fazer alguma pergunta o microfone está aberto está com a Nara só fazer um sinal que a Nara irá ou se alguém quiser também fazer por escrito deixar o seu e-mail para que o professor depois possa responder está aberto a participação de vocês vocês são muito bem vindos aqui vereadora Fernanda Melchiona primeiro gostaria de cumprimentar o professor Cássio Moreira que inclusive foi meu professor na FAPA na pós-graduação em história e cumprimentar os estudantes do colégio Parobé La Salle e do IFERS que estão aqui presente entre nós os do Ernesto Dornelis também os colegas do Ernesto já havia cumprimentado na verdade professor são duas perguntas e uma colocação a primeira o senhor falou bastante sobre a questão da importância da mobilização dos trabalhadores para a conquista da CLT eu acho que esse tema é muito importante o senhor falou rapidamente a CLT de 1943 e desde o início do século de 1901 o Brasil viveu uma onda muito importante de movimento de trabalhadores reivindicando as oito horas redução da jornada de trabalho a questão dos direitos a férias inclusive nesse bojo também nasceu uma bela luta das mulheres pelo direito ao voto foi justamente casado com a luta do movimento sindical por direitos e eu acho que isso é fundamental também quando a gente estuda a história do Brasil essa análise desse período de 30 anos de amplas mobilizações segundo uma colocação em relação aos projetos porque eu concordo plenamente que desenvolvimento é bastante distinto de crescimento econômico e eu acho que hoje o Brasil que se vangloria de caminhar para a sexta economia do mundo tem um dos países de maior desigualdade do mundo e da América Latina nós conseguimos ao mesmo tempo em que temos 5 mil famílias que controlam quase 50% de toda a riqueza produzida na nação nós conseguimos ter um país e muitos estados que sequer pagam piso ao magistério nós conseguimos ter aqui no Rio Grande do Sul um menor salário pago aos policiais militares nós conseguimos ter um fosso entre a juventude e o acesso à universidade então eu acho que apesar do legado e muito do projeto petista tentar dizer que é sequência do Vargas nós vemos a continuidade de algumas práticas do governo do Fernando Henrique Cardoso a privatização dos aeroportos a política de superávit primário que digo aos estudantes é uma forma de economizar recursos públicos de todos nós para pagar aos banqueiros e aos credores de uma dívida pública que nunca foi auditada cortou dinheiro da saúde da educação enquanto isso nós temos 43 universidades federais e fers em greve dos trabalhadores e terceiro eu queria lhe perguntar essa questão da continuidade o senhor citou por exemplo o Sarney era da arena de um partido que defendia ferozmente a ditadura militar que hoje tem a expressão no partido progressista e no DEM ele era da arena apoiou depois a democratização com o MDB depois seguiu nos bancos do poder até os dias de hoje todos os governos nos apoiou então tem elementos de continuidade do pensamento da elite em vários partidos políticos eu acho que uma das expressões do Brasil é o Sarney o próximo próximo o próximo vereador é o doutor Goulart e não temos mais inscrições meu querido presidente Mauro Zaque nosso historiador senhor Cássio é com muita satisfação que aprendi mais um pouco com as suas palavras e certamente vou copiar sua tese no site que o senhor deixou queria dizer que meu partido se sente muito responsável por ter tido em seus quadros esses homens que fizeram a história do Brasil de forma tão diferenciada principalmente voltado para os mais pobres para os mais necessitados para os verdadeiros trabalhadores de oito e mais horas na vida porque certamente Getúlio Vargas fez tudo da base para o trabalhismo e para os trabalhadores e João Goulart não foi diferente mesmo porque aumentou o salário mínimo que lhe custou a demissão do Ministério do Trabalho em 100% e que teve que ser registrado por Getúlio Vargas que embora eu tenha demitido Getúlio Vargas inspirou tanto o Jango que quando ele caiu no dia que o golpe militar levado pelo exército pelas elites brasileiras e pela igreja quando ele caiu ele tinha do povo brasileiro 63% do Ibope de aprovação eu vou repetir João Goulart quando caiu o último presidente trabalhista do Brasil ele tinha 63% de aprovação do povo brasileiro então o partido trabalhista fica honrado com a sua presença sua palestra e eu e o vereador Helóis que somos ainda da época do partido trabalhista de Vargas e de João Goulart antigo ficamos encantados e agradecemos o que aprendemos com o senhor hoje muito obrigado obrigado muito obrigado professor Goulart passo passo então ao nosso convidado para as considerações finais evidentemente que não haverá tempo para responder todas as perguntas e todas as colocações tão bem feitas pelos vereadores pela sua participação mas o professor Carlos fará resumidamente muito obrigado bom só a resposta das perguntas dava uma outra palestra mas a gente vai tentar sintetizar ao máximo sendo bem pontual então me perdoem se eu não poder aprofundar cada uma das questões levantadas em virtude do tempo então vou começar em relação a pergunta do Pedro estou te chamando de Keynes bom com certeza ou seja o governo Vargas vai ser influenciado pelo pensamento keynesiano não só o governo Vargas ou seja depois da quebra da bolsa de Nova York havia até uma piadinha que todos somos keynesianos ou seja até a década de 60 até a década de 70 a doutrina keynesiana de certa forma dominava o pensamento do mainstream do pensamento econômico mas cabe uma observação aqui o Vargas a partir de 30 ele vai começar a política de valorização do café vai continuar só que antes de 30 o financiamento se dá por meio de endividamento externo e quando o Vargas assume ele vai continuar essa política de valorização do café mas agora com a questão de emissão de moeda etc então ele vai começar a adotar uma política de valorização de compra de sacas e queimas de sacas de café que eram políticas keynesianas anticíclicas antes da obra geral do Keynes em 36 então assim como o governo Getúlio Vargas no Brasil e um outro grande estadista que é o presidente Roosevelt nos Estados Unidos esses dois governos vão adotar o Roosevelt na política do New Deal e o Getúlio com a questão da valorização do café e aos poucos ir fomentando a industrialização do país ambos vão adotar políticas keynesianas antes da obra do Keynes então com certeza há influência do pensamento de Keynes mas também há ações parecidas com Keynes antes da obra geral dele em relação a 3943 da questão do Estado Novo a criação do Ministério do Comércio de Trabalho Indústria da questão do salário mínimo e da CLT com certeza são marcos extremamente importantes notem que no Vargas a legislação trabalhista vai para o trabalhador da cidade o Jango vai estender para o trabalhador do campo que talvez isso tenha sido um dos tantos motivos que acabam fazendo com que a pressão seja derrubado então com certeza esses marcos vão influenciar muito sim e diga-se de passagem linkando já com uma outra pergunta da questão do Jango no Ministério do Trabalho quando o Jango se torna ministro do Trabalho do Vargas lá em 1953 muitas vezes ele é acusado por parte porque toda generalização é burra por parte da classe empresarial de ser o ministro dos trabalhadores porque ele revoluciona a forma de atender as pessoas ou seja qualquer trabalhador de repente podia marcar a hora e falar com o ministro que antes era uma coisa extremamente difícil de alguém chegar e falar com o ministro do Trabalho etc então ao meu ver até cabe um resgate do personagem do presidente João Julatti muitas vezes acusado de indeciso fraco etc que ao meu ver talvez seja um dos personagens mais injustiçados da nossa história enquanto a pergunta do vereador Eloy em relação ao golpe com Vargas ou sem Vargas e a questão da CN da siderúrgica com certeza a siderúrgica nacional vai ser um momento extremamente importante para o processo de industrialização do país e de certa forma graças à habilidade política do Vargas que ele vai conseguir esse financiamento em relação a do Thiago ou seja a carta de testamento na meu ver sintetiza muito do que se deveu ao golpe a tentativa de golpe ao suicídio do Vargas em 1954 ou seja a gente tem que perceber que há uma ligação entre o golpe que depôs o presidente João Goulart em 1964 e o suicídio do Vargas em 1954 porque há uma tentativa de retomar o projeto do Vargas pelo João Goulart em relação a questão da usura com certeza ou seja hoje a gente tem um ataque de certa forma um ataque muito forte uma tentativa de reduzir a taxa de juros e o spread bancário no país de certa forma isso vai ao encontro do pensamento até inclusive do Alberto Pasqualini na questão da usura do dinheiro então isso tem a ver ou seja e diga de passagem que o projeto trabalhista que na minha opinião o governo atual é um governo trabalhista ele vai além dos partidos ou seja ele é um projeto que não é ligado a um partido ou outro ele é um projeto em relação que o Muniz Bandeira traz bem que diz que o trabalhismo do Brasil é como se fosse uma social democracia como foi o que foi a social democracia europeia Muniz Bandeira bom então esse projeto ele é feito principalmente mais com ações não só com palavras com ações concretas e de certa forma tem algumas que estão em andamento em relação a pergunta da Fernanda da vereadora Fernanda mobilização dos trabalhadores é verdade sim havia uma mobilização já só que se você perceber no discurso do Vargas até quando ele era candidato ele já defendia a questão da industrialização e na industrialização o mercado precisa de um mercado de trabalho e havia já indícios no discurso do Vargas encaminhando claro que a mobilização qualquer mobilização é mais fácil alguma coisa acontecer crescimento e desenvolvimento se a gente foi perceber muitos períodos da nossa história econômica a gente tem períodos de crescimento econômico governo Vargas governo JK o plano de metas inclusive no milagre econômico só que de uns tempos para cá a gente começa a ter um crescimento econômico com os dados de concentração de renda a gente percebe que há um processo de distribuição de renda lento até porque a concentração de renda no país é muito alta dados do IBGE de 2000 para estar entre os 10% com renda individual mais alta ganhando aproximadamente perdoem o valor mas aproximadamente 2 mil e poucos reais você estava entre os 10% mais ricos isso em 2000 notem que a gente tem uma brutal concentração de renda que aos poucos vem diminuído um pouco se deve à questão da estabilidade monetária mas também principalmente às políticas de transferência de renda a questão do Sarney que a vereadora Fernanda comentou o governo de certa forma é um presidencialismo de coalizão ou seja ele precisa governar e muitas vezes com a aprovação do congresso então por isso que muitas vezes há necessidade de entendimento porque o presidente o executivo não governa sozinho ele governa com o executivo isso em qualquer esfera e para finalizar a questão da demissão do Jango no Ministério do Trabalho e a questão do PTB antigo o PTB antigo é verdade traz esses nomes Getúlio, Jango, Brizola Pasqualini entre outros e a questão da demissão do Jango o próprio Jango pelo menos a historiografia traz isso que o próprio Jango falou para o Getúlio me demita então o Getúlio acaba demitindo o Jango mas dali um tempo dá o aumento de 100% que o Jango que o estudo do Jango enquanto Ministro do Trabalho se propõe então eu procurei desculpe até passar um pouquinho do tempo eu procurei tentar responder todas as perguntas de forma bem profícua e sintetizada falar de Getúlio a gente vai deixando o tempo não percebe que o tempo está passando tem o meu e-mail lá no site qualquer de repente algum outro questionamento que alguém queira fazer eu estou à disposição sempre muito obrigado mais uma vez muito obrigado a Câmara a Nara toda a equipe da Câmara de Vereadores e aos presentes e aos vereadores professor Cássio pela bela palestra pela tarde falar de Getúlio é uma coisa realmente incansável que a gente realmente vai descobrir o grande momento da história da Era Vargas eu queria agradecer mais uma vez as escolas o La Salle o Paralbé o Ernesto Tornelis Instituto Federal do Rio Grande do Sul pela sua presença vocês são muito bem vindos também saudar aqui a equipe que organiza liderada pela Nara mas o Memorial a Escola Legislativa as nossas relações públicas enfim que tem nos ajudado a fazer essa grande homenagem aos 130 anos de Getúlio que iniciou no dia do seu nascimento 19 de abril irá até o dia da sua morte 24 de agosto muito obrigado a dia